E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar E ainda também te convence Eu fui a favor, obviamente, do Instituto da Criança e do Adolescente Então por conta disso, fui orientado pelo meu advogado e tal Eu não pude colocar a cara dele na... Era a minha vontade Era colocar e ser pras pessoas Eu só pude utilizar o áudio dele, pedindo desculpa Mas eu descobri um cara, ele falou barbaridades pra mim no direct Esse mesmo cara? Moleque, né? Ele falou umas coisas E um homem falar isso na sua frente, você mata ele Ele falou pra mim Eu tenho todas as conversas printadas Falou pra envolver minha mãe e minha mulher Nossa, que idade é ruim 15 anos, aí chegamos lá 15 anos, preto Da minha cor assim, preto 15 anos, bolsonarista E a mãe crente Falei o quê? Falei o quê? Falei o quê? Onde nós não acreditou, né? O bagulho que choca, né mano? Não faz sentido nenhum Se eu ouviu nas conversas, nas conversas ali que pá Minha mãe, pergunto Quem era aquele tipo? Cobrando Cobrando Chora Aí chora aí, pede perdão Aí isso, aquilo, aquilo, outro e tal Teve um cara que você vai cobrar na favela pra rir Imagina também pra nem construir Você imagina uma futece Imagina uma futece Fala merda pra caralho Aí Pra trás de todo mundo Isso aí Primeiro que se você vai tá É que tem cara que Passa do, né? Passa do limite, né mano? É Ao extremo, mano Que eu fico Eu falo Puta, não é possível Mas graças a Deus, mano Eu tenho Eu tenho feito uns exercícios foda aí E eu tô conseguindo deixar pra lá Eu tô tipo assim, ó É mesmo? Foda-se Que da hora Foda-se Até porque, meu mano Vou falar uma parada pra você Quando Quando você ouve Você escuta Você lê Determinadas coisas Nesse nível aí O cara, infelizmente É até gente da gente É É É tão pobre o lance É isso É tão pobre É tão pobre É tão É tão É tão É tão inimaginável Você vai ver É um igual É É um igual Se chorar um cara de preto, meu De família humilde De família humilde De família humilde De família humilde É um pequeno capitão do marco É um pequeno capitão do marco É Mas é Um cara de 15 anos, moleque de 15 anos Ele entende É Sobre capitão do marco Ele não sabe Pra debater com um cara Pra debater com um cara de 48 Independente de ter ou não Presta atenção Presta atenção Esse cara tá sendo fruto Dessa política arbitraria que tá aí, tio Uhum Essa polarização Esse cara É um contraponto Isso É um contrapombo É o primeiro É o primeiro Não, é o direito É o É o É o É o bolo Mano Eu nunca vi Na minha vida Eu acompanho política desde criança Você sabe que assim cara A minha A minha A minha Dignação Com De integrar as pessoas E que hoje são políticas São políticas Ela vem Dos anos 80 ali Dos anos 70 8 79 Das breves Eu morava Eu morava em São Bernardo O meu cunhado trabalhava na Mercedes Eu tava trabalhando na Mercedes Eu tava trabalhando na Mercedes Então aquele Ali em São Bernardo Aquele pátio ali da Mercedes Ali da Vox Morou? É Quando os metalúrgicos iam reivindicar os seus direitos Aquilo era um pátio de guerra Tava a cavalaria O caralho Os caras tinham que pular no rio Correr e tal Aquela boa toda Igual Continua fazendo pros professores Quando os professores vão nas ruas Aquela coisa toda Então a minha admiração Por determinadas pessoas Que hoje são políticos e tal E tal Vem dessa época Dessa época que o povo E as ruas brigavam e tal Sobretudo os metalúrgicos Faziam as greves e tudo mais e tal Ali era uma briga Com direitos Isso é imprimático Primeiro de quando Em plena ditadura Em plena ditadura Lógico Em plena ditadura O povo lá Os metalúrgicos brigando Cavalaria Os caras chegando com calda No cavalinho de pau Um caralho Tira de borracha Isso tudo não era dito de verdade É Então Eu sempre fui contaminado Eu fui contaminado logo cedo Por essa revolução Por isso que eu Esse vírus aí Que eu chamo O vírus da revolução Obviamente que eu era uma criança Eu não entendia direito Mas eu já via Qual que era da carne Eu já Cara Você acredita que eu já Eu já entendia de que lado que eu tava Eu via o meu cunhado chegando Com o tênis Ou o sapato Na época ele usava sapato Aquelas calças de Boca de sino De tergal Assim sabe Era azul Eu lembro até hoje Eu lembro ele chegando com Tudo sujo Tava não sei o que Aí minha irmã Nossa como que foi hoje Tava não sei o que E ele contando Eu me admirava Que eu falava caralho Era uma força Falei cara Eu não via uma força dentro de mim Assim que eu não sabia do qual que era A luta Era a luta Era a luta Já me chamando Entendeu tio Porque as vezes as pessoas falam coisas que elas não sabem de onde vem É a prática política Existe uma história antes Você entende o que eu tô falando? Vocês entendem né? Existe um lance antes Então existe uma admiração Existe um respeito por essa luta Por isso Certo? Todos nós erramos Tipo Todos nós erramos Em algum momento da nossa vida nós erramos Certo? Todo mundo errou eu errei Paguei Certo? Mas não é A admiração ela Ela vem e vem antes Do lance Ela vem Ela tem um lance E aí Eu tô falando isso Por que que eu tô falando isso? Porque Eu acho que nessa época Era uma coisa assim Mais Mas Por amor assim Sabe? Mas o amor a frente Hoje não É o ódio É Você entende? Mas são duas coisas eu acho É a minha opinião Ódio, maldade, maldade, maldade Tanto o amor Quanto o ódio ele segue É Sim Entendeu? Mas olha só Eu comparto você Você fez pra dizer Entendi Mas o que eu estou te falando Dessa minha época Com certeza o amor pelo povo ele sempre esteve lá na frente Com certeza Nós estamos falando de ditadura militar Que briga pelos direitos Dos trabalhadores E automaticamente Dos familiares que estão em casa esperando seu marido voltar Depois de um dia de trabalho Direitos nós estamos falando Isso Isso é uma briga legítima É que o amor na verdade Esse rapaz que você citou Provavelmente ele ama o Bolsonaro Isso eu quis entender Mas é um amor cego né Aí que não é Por que? O amor é um amor É Por que? O amor é um amor Mas aí eu acho que é um amor Mas aí eu acho que é um amor Cara o amor é tóxico né É É pelo sinal Na verdade eu acho que eu consegui Não entendi Eu entendi o que você quis dizer Só vocês concordam com a colocação Eu vou acabar com a colocação O cara chegar no seu estado Qual maneira de Te xingar pra cacete Não sei o que Cara Por ódio Por você entendeu Eu acho Eu não sei É ódio por mim e amor ao Bolsonaro né Exato Exato É isso que eu estou dizendo entendeu Amar o Bolsonaro é demais Então mas Você entende? Eu entendi Lógico Você acabou de falar Que é impossível amar esse cara Eu entendi Não entendi Nós estamos voando Estamos brincando É Eu entendi Eu entendi Eu vou te dar o cara da mesma Da mesma proporção Cara Não resisto aí É amor Faz um amor que cega as pessoas Entendeu É isso que eu estou falando Ao mesmo tempo que o ódio também cega Mas será que O seu amor Você está falando aí Tem a vida dessas ideias Eu acho que não Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo E se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal Se não for inscrito E sei que não me segue no Instagram Segue lá MS.Oficial com dois O Se você quer divulgar seu trabalho Seu som Sua marca É só me chamar lá Se vemos no próximo vídeo Valeu Tchau